Onde está a moeda? O gato comeu, o gato comeu e ninguém viu, o gato sumiu, o gato sumiu. Gente, onde está a moeda? Onde estão as moedas, gente? Aquelas pratinhas, moedinhas, né? A gente não vê mais elas, não é verdade? Eu coleciono. Você coleciona? Só que aí quando a gente coleciona, a gente tira do mercado, tira de circulação e quem sofre são os comerciantes. Mas você vai pra rua com moeda? Você recebe moeda? Vamos descobrir onde estão as moedas? Bora comigo, eu tô aqui na 44 justamente pra saber isso, porque aqui a moeda circula. A sua blusinha tá quanto? Tá 14 atacado, 15 no varejo. Deixa eu trazer 14 moedinhas de 1 real, você recebe? Recebo. Vou falar assim, tudo de moedinha de 1 real, de 1 real de 50 centavos, 25, o que a senhora vai falar quando a senhora vê esse tanto de moeda na frente? Não, aqui eu uso muito, eu uso muito. Mas estão escassas, estão acabando, né? Estão, estão escassas. Estão por aí? Estão. Me responde uma pergunta, cadê as moedas? Moedas não tem. As pratinhas? Não tem também. Quanto a senhora criou? Chamada de moeda ou de pratinha? Moedas mesmo. Moeda, né? Isso. Chamada de pratinha? Pratinha. E cadê? Não, não tem não. Você tem um aí? Nenhum. Não, mostra aí os borsos, não é possível? Tem não, tem não. Não tem? É porque eu trabalho, moeda, minha mercadoria é mais cara, né? O senhor tá vindo de onde? Mato Grosso. Trouxe as moedinhas, as pratinhas? Não, trouxe o cartão. Ah, não trouxe moeda? Não tem dinheiro mais. Ah, a moedinha também, muito menos? De menos, eu nunca... Lá no Mato Grosso, tá tendo moeda? Tem só nos bancos. Só no banco? Se tiver no banco. Ah, no cupom ou não tá? No vejo. Pra tomar um cafezinho, custa um real, como é que faz? Eu faço o Pix. Ah, tem o Pix também pra derrubar as moedas? Não, não tem mercado pras moedas? De maneira alguma, nunca vi moeda mais. Na bolsa de mulher, mas acha tudo, né? Tudo. Até o que a gente não quer achar. Menino, já catou as moedas, minha filha. Ah, mentira. Só gira agora. Olha as suas moedas. Moeda é coisa de criança? Coisa de criança. O cofre tá lotado lá já. Ah, você faz coleção? Faz. Tem quantos reais lá, mais ou menos? Ai, não sei. Desde janeiro que ela junta. Você trouxe moeda pra comprar alguma coisa? Moedinha, pratinha? De vez em quando. Ah, eu não tenho. Tá aí. Você tem um real. O que é isso aqui? Cinco centavos. Você tem... É um e dez. Um e dez. Você tem moedinha também? Deixa eu ver as suas moedinhas aí. Deixa eu ver. Porque aí. Ó, ela tá mais rica que você, hein? Tá, deixa eu ver. Um real e cinquenta. Vou achar mais aqui. Acha aí. Tira. Aí. Aí, já aumentou. Cadê? É um e K.O. Um e cinquenta. Gente, eu sou péssima pra contar moeda. Você gosta de contar moeda? Ah, eu gosto. Então conta aí pra nós. Eu trabalhei muito com moeda. Um e cinquenta. Um e sessenta. Um e set... Um e oitenta. Tá parecendo bolsa de manhã. É só mexer que acha. Vamos ver aqui quanto que tem. Cadê? Conta aí pra mim, que eu não sei quanta não. Cinquenta, um real. Um e dez. Cadê esse aqui? Aí tem um e cinquenta. Um e cinco. Aí aqui tem um e cinquenta. Tem um e cinquenta. Um e cinquenta. Então você tá mais rica. Tô mais rica. Então vai lá. Boas compras. Obrigada. Obrigada. Um e oitenta, um e cinquenta. Verdade. Até mais. Tchau, tchau. Mas será que adeia as moedas, gente? Eu tô sabendo que vocês têm uma filosofia aqui pra justamente devolver esse um centavo, os cinco centavos. Como é que funciona isso? Bom, nós temos... A gente procura, através de parceiros, né? Não deixar faltar essa moeda no nosso caixa. Seja através de busca no mercado ou outros mecanismos que é de fazer o cliente trazer moedas pra gente trocar nesse mercado pra ele. E olha aqui. A gente tem moedas aqui, viu, gente? Inclusive, eu acabei de descobrir que a moeda de um centavo, ela ainda... Ela circula, ela tem valor. E se você chegar aqui com dez centavos de moedas de um centavo, tá valendo? Está valendo. Moedas de cinco centavos, dez centavos, pra nós é ouro. Inclusive, nós temos algumas medidas de troca para o cliente em que nós fornecemos pra ele uma porcentagem a mais de valor. Ah, como assim? Me conta. Eu quero saber. Por exemplo, se o cliente trouxer pra nós moedas de cinco centavos e dez centavos, nós vamos oferecer pra ele no ato da troca 4% a mais do valor pra ele em espécie. Se a pessoa trouxer pra nós cem reais em moedas, ela pode levar no ato um litro de leite a cada cem reais. Mas então ela tem valor duplo, tem o valor dela e ainda tem o valor de importância. O valor de importância. Rapaz, olha aí, ó. Mas se quiser mandar o Pix pra mim, eu recebo, viu, gente? Ó, vamos caçar por aí, vamos caçar mais moeda por aí? Porque quem sabe a gente não acha a mina um pote de moedas, né? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.